Vocês vão conhecer a história de uma das mais perigosas mais chicas desse país. Conhecida como Matadora de Pastor. Travesti, ela se chamava Sheila Jean, doutor. Travesti... e ainda fazia programa. Isso foi encontrado em Piranhas. Acho que é um bom crime também pra gente averiguar. Não é mesmo? Eu esqueci, né, que aqui cada defunto cheira diferente. Cadê o Jorge? Você deu fim àquele desgraçado e ficou com o dinheiro dele, não foi? Ó, deu um fim nele, Fati. Mas eu não fiquei com o dinheiro, não. Estamos te ouvindo, sabia? Eu não vou me entregar. Fabiola Silveira, delegada. Você conhecia esse homem? Conheço não. Qualquer passo que você for dar, você me avisa. Tá? Você chegou pra onde? Se você quiser, você pode vir com a gente. Eu não vou me entregar. Nesse estado ela não saiu mesmo. Tu sabe que agora tu tá sendo vista por mil olhos, né? Bom dia. Na porta. Manifesta! Demônio! Vai! Kelly, isso aqui é o inferno!